Fala aí gente, mais um vídeo e de novo, de novo, gente, Super Sacer Simples 2021 é um jogo que nós não podemos parar de gravar nesse canal. Então no vídeo de hoje, nós vamos, eu tô meio emocionado, deixa eu respirar um pouco aqui. E no vídeo de hoje, eu vou apresentar pra vocês 6 jogadores bons para contratar aí se você está no Super Sacer Simples 2021, jogando uma carreira como técnico. Então, vamos pra esse vídeo! Muitos desses jogadores foram aí... Ah, eu tô errando muito hoje, mano, tá difícil, eu esqueci o que eu ia falar, mano. Pô, meu... Muitos desses jogadores foram recomendações aí dos meus amigos Lucas e Magni do Discord, que estão, sinceramente, me ajudando muito. E as gameplays aí de fundo, provavelmente vão ser as deles. Provavelmente não, com certeza vão ser as deles. E o primeiro jogador dessa nossa lista, com 6 jogadores bons para contratar, o primeiro é o jogador Callum Styles do Bursley. Esse jogador aqui é realmente muito bom, ele é inglês, tem apenas 21 anos e ele cresce muito bem no Super Sacer Simples 2021 e é realmente um excelente jogador. O segundo jogador é um jogador que tem um nome engraçado, um nome diferente do que nós estamos habituados aí. O jogador é o Phil Foden do Manchester City. Eu espero que o YouTube não invente de censurar esse vídeo, como acontece a maioria das vezes nos vídeos de Super Sacer Simples. E esse jogador é do Manchester City e tem apenas 21 anos e é o meio central. Ele joga de meio campo e joga muito, sério, gente. Se vocês contratarem esse jogador, ele com certeza vai crescer muito, chegando aí até a ser titular do seu time, isso eu garanto. O terceiro jogador vem aí do querido Corinthians, um time que eu torcia, posso dizer, porque eu não estou acompanhando tanto, mas é o Gustavo Silva, ou o Gustavo Mosquito, para os mais aí familiarizados com o Corinthians. Ele tem apenas 23 anos e joga no ataque e é um jogador que cresce, e é um jogador realmente aí que tem um potencial muito grande e um do Super Sacer Champions 2021 não vai ser diferente. Antes de eu falar dos próximos jogadores, eu quero convidar cada um que está assistindo esse vídeo para o Discord, que eu vou deixar o link aí na descrição, porque o Discord está realmente muito legal. Nós estamos conseguindo conversar lá e falar muitas coisas sobre Super Sacer Champions e recomendar jogadores uns para os outros e está realmente muito legal. Além disso, gente, eu estou aí programando, junto com o meu amigo Magni, uma liga, uma super liga, posso dizer, de Super Sacer Champions. Criar um torneio entre os youtubers e os inscritos que jogam Super Sacer Champions. E a gente está programando essa liga ainda, mas eu já vou deixar avisado aí. Eu vou deixar o vídeo que o Magni gravou na descrição, porque ele gravou um vídeo realmente muito bom aí, dando meio que... fazendo um teaser dessa nova liga e que realmente vai ser muito legal. O quarto jogador dessa lista é o Marcos Leonardo do Santos. Ele joga no ataque, é brasileiro e tem apenas 18 anos. Então, brasileiro, né? Brasileiro e futebol é uma coisa assim... Você sabe, né? Brasileiro jogando futebol, o melhor país do mundo. Mas aí o Marcos Leonardo também é um jogador que cresce muito e realmente pode ser um craque se você contratar ele para o seu time. Agora os dois últimos jogadores dessa lista. Ambos têm 27 anos, eles já são aí mais velhinhos do que os outros que eu falei. Só que eles realmente jogam muito bem e ainda podem crescer no seu time. Embora eles tenham aí um pouquinho acima da idade, né? Eles estejam um pouquinho acima da idade, né? Vamos falar aqui direito. O quinto jogador é o Jordi Reina, que joga no DC United nos Estados Unidos, ou Washington DC. Aí eu não sei exatamente o nome do Super Sacer Champions, só que o nome do time mesmo é DC United. E esse jogador é atacante, ele é peruano e também tem um potencial aí muito bom, embora ele seja aí bem velhinho, né? Bem velhinho não, mas ele já está um pouquinho acima da idade, né? Vamos falar assim. O último jogador dessa lista é bem famoso, bem famoso mesmo. Sendo que ele já foi até convocado para a seleção. E esse jogador é o Rodrigo Caio, do Flamengo. Ele realmente joga muito bem, já foi convocado para a seleção. E é zagueiro, então aí nessa lista nós temos atacante, zagueiro e meio campo. E nos próximos vídeos eu vou trazer aí alguns outros jogadores. E se você tem um jogador aí em mente, muito bom para contratar. Deixa nos comentários, porque seu comentário é muito importante aqui no canal. Antes de acabar esse vídeo, eu quero avisar a todos que em breve eu vou aí participar de uma série chamada Epic Craft. junto ao meu amigo Replay e alguns excelentes youtubers aí que eu tenho acompanhado esses dias. E realmente eu estou muito ansioso com essa série. Além do Super Social Champions aqui no canal, eu vou voltar a gravar Minecraft, que é o tema aí dessa série. E vai ser realmente muito legal participar, gente. Então, nos próximos vídeos aí eu vou me esforçar para conseguir postar esse vídeo logo, para conseguir gravar, né? E tem um cachorro-fia da mãe latindo na hora que eu estou falando. Então, gente, obrigado a todos que assistiram até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo. Yeah! Tchau! Tchau!